Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal da Dramaturgia e Perfumaria, gravando pra vocês o catálogo novo da Abelha Rainha, né? A capa é a nova coleção de maquiagem Shiny Colors, ele vale esse catálogo pra abril, maio e junho, campanha 2 de 2023, né? Vamos ver as promoções da Abelha, olha esses batons de 18x9, são todos lançamentos e, gente... Vocês vão dando um print, olha o lançamento do Prime Self, que é proteção contra a luz azul, hidratante, protege a pele das poluições, minimiza a aparência dos poros e auxilia na duração da maquiagem. Olha que legal esse batom Magic, ele é verde, mas na boca ele fica rosa, tá? Nova linha Shiny Colors... Gente, se sair som de um... uma criança, viu, jogando bola, é o vizinho aqui. Ele mexe, ele joga a bola, tá chamando o Corinthians. Então, não reparem, viu, ele grita gol, ele fala sozinho, coisas de crianças, coisas de vizinhos, né? Olha a máscara facial da rosa mosqueta, tá de 20x13, tá 3 em 1, né? O leite micelar de 24 tá 20, o creme para alho dos olhos de 22 tá 14. O óleo de rosa mosqueta também tá 14. Muita gente gosta dessa linha do rosa mosqueta, linha de curcuma. Olha o sabonete facial, tá de 26x19, o creme rejuvenescedor de 30, tá 22. Clear, tá de 50x35, 15 a menos, gente, o clear. Clear, clareia de forma gradual, devolve a beleza da pele, deixando-a clara e uniforme, inibe a formação da melanina. Olha o... O de olheiras tá de 28x20, eu amo esse daqui, esse produto, pra clarear olheiras. Eu uso ele, tá? Esse micropiling facial também é muito bom, eu vendo muito ele. Tá de 30x16. Olha. A peel-off também tá de 30... A black peel-off, máscara também tá de 30x18. O creme clareador noite tá de 35x23. Esse pra amenizar as manchas senis das mãos tá de 30x15. Esse também eu vendo bem. Mulherada adora. Linha Acneal, ó. Sabonete líquido facial, esfoliante facial, loção clareadora facial, gel secativo anti-acne. Tá tudo na promoção. E ele tem uma leleuca, né? Que fortalece... Ah, a pele, né? Melhora a pele, rejuvenesce, limpa a pele. Fica livre de espinhas, cravos. Olha, tá muita coisa na promoção da linha Acneal, tá? O Renovil. Olha, o Renovil tá de R$90,00 por R$54,00. Esse sérum preenchedor de rugas, gente. Muito boa essa linha. Vou gravar esse pra vocês, da Belha Rainha. Depois eu vou gravar uma novela. Vou continuar as novelas mexicanas, né? A última que eu gravei foi... Nunca te olvidarei. Agora a próxima que eu vou gravar vai ser Rosalinda, viu, gente? Olha, o creme facial para rugas e cicatrizes. Tá de R$55,00 por R$33,00. Essa linha de baba de caracol também é maravilhosa. Olha, última vez no catálogo preenchedor de rugas faciais. E a loção anti-dágio pra cola e pescoço. Outra linha que também vende muito é essa, do Pipinil, ó. Que é a linha de pepino, né? Esse daqui, todo mundo adora também. Pra olheiras. Tem muita coisa boa na promoção. Esse catálogo novo da Belha Rainha. Inalou, respirou, aliviou. Pra tosse, dor de cabeça, congestão nasal, olha. Uma cliente minha já marcou essa pomada descongestionadora, né? Ela tem mentol, cânfora, eucalipto. Olha lá, sabonete e macejador também tá na promoção. Olha, relaxante de arnica e camomilo. Rolon, extra forte. Ação quente e ação frio. Duas sensações em um único produto. Ele tem arnica e unha de gato. Essa linha Bom Médica é maravilhosa, né? Vou passando, vocês vão dando um print. Porque tem muitos produtos pra mostrar. O catálogo é imenso. Muita coisa boa. Quanto a perfumaria, gente, eu não sou muito fã, sabe? Não vendo. Pra não falar que eu nunca vendi, eu já vendi acho que uma ou duas vezes, sabe? A perfumaria da Belha Rainha não vende. E muito fraca, mas esses produtos são maravilhosos. É tipo a Fascinatus, sabe? Fascinatus também. A perfumaria da Fascinatus eu acho muito fraca. Não é comerciável, não vende. Assim como os perfumes da Rino D também. Eu não me dei bem com a Rino D, não consegui vender, sabe? Agora, quanto aos produtos de maquiagem. Esses produtos aqui, médicos, né? Da Belha Rainha e da Fascinatus. Nossa, vende muito. São muito bons. As coisas de maquiagem e esses cremes, esses outros produtos, eu vendo bastante na Belha Rainha, viu? Olha, os sabonetes íntimos, tudo na promoção. Todos, olha. Na promoção. Linha infantil, né? Doça Infância. Colônia, tá na promoção. De meninas e de meninos. Arruda e Citronela. Minha Secret Sexy, né? Calda beijável. Protetores solares. São muito bons os produtos da Belha Rainha. Só a perfumaria que eu acho que peca um pouco, que é um pouco fraca, sabe? Tanto da Belha Rainha como da Fascinatus. Agora, os outros produtos são maravilhosos. Nossa. E a Rino D eu não sei, não me dei bem, viu, gente? Não consegui vender. Não quero fazer parte da Rino D. Eu vou esquecer a Rino D. Não me dei bem com a Rino D. Não são que nem as outras marcas que eu vendo bastante, sabe? O Avon eu vendo super bem. A Jequitico Boticário nem se fala. A Natura vendo às vezes, né? Não vendo todo o ciclo, mas eu vendo. A Natura, a Eudora, a Marrogani, a L'Occitane, a Albreza, a Laca de Fiore. Eu vendo, mas não vendo sempre, sabe? Agora, o Avon, a Tapuera, a Jequitico Boticário, a Demilos, a Hiroshima, a Quatro Sações. Eu não pulo um ciclo. Sempre tem pedido. Agora, a perfumaria, não sei, eu não gostei. A perfumaria da Belha Rainha. Eu achei super fraca, sabe? Que nem da Fascinatus e da Rino D. Também não gostei. De trabalhar com a Rino D. Não tive retorno, né? Os clientes parece que não gostam de Rino D. E a Belha Rainha e Fascinatus eu vendo bastante os outros produtos. Mas perfumaria não vende, viu? Até do Avon, né? Até do Avon a perfumaria vende. É fraquíssima, assim. Os clientes que eu mais vendo de perfumaria é, em primeiro lugar, é o Boticário e a Jequitico, né? Boticário e a Jequitico, às vezes a Mahogany, Laca de Fiore, L'Occitane, às vezes a Eudora, né? A Avon também vende bastante os outros produtos. Mas a perfumaria, pelo menos eu, não vendo bastante a perfumaria do Avon, não, viu? E a Jequitico forte é as miniaturas, né? O que mais vende? Lógico que eu já vendi bastante de 100ml também, mas o forte da Jequitico é as miniaturas. Agora, de perfume de 100ml mesmo, olha... Ninguém tira o primeiro lugar do Boticário, gente. Pelo menos, assim, nos meus clientes é assim, tá? Mas escrevam aí pra mim o que vocês acham da Abelha Rainha, se vocês curtam, se vocês já compraram algum produto da Abelha Rainha, qual é a marca preferida de vocês, de perfumes nacionais, tá? Quem é revendedor, revendedora também, comenta aí se o que vocês mais vendem é o Boticário, assim como eu, em termos de perfumaria, sabe? Eu tenho essas dúvidas aí que eu quero compartilhar com vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus, tá gravado o catálogo da Abelha Rainha, já volto a gravar a Rosalinda, tá?